E aí galera, beleza? O vídeo hoje aqui é do Xiaomi Note 10, a gente quer dar mais uma olhadinha aqui depois de o jogo estar otimizado para o aparelho, se trava ou não, né? Aqui eu fiz um vídeo antes, bem no início, que ele foi lançado e o bicho travava muito para jogar, certo? Aqui é o Note 10, como vocês estão vendo, o Xiaomi, vamos abrir aqui o aplicativo, sistema, Xiaomi Redmi Note 10, certo? A versão aqui, 4GB de memória RAM, 64GB de memória interna, processador, Snapdragon 678, Processador 678, aqui é onde eu critico, que ele deveria ter vindo com o processador 730, certo? Um aparelho lançado recente com o processador 678, eu acho fraco, poderia ter vindo com o processador 730, que o 730 já tem até no A71, um aparelho de dois anos atrás, mas aqui é para ser barato, né? O aparelho aqui é para ser barato, então, eles sabem o que fazem. Tela, ponto positivo desse aparelho que veio com tela AMOLED, certo? Adreno 612. Bateria, bateria 5000, mais um ponto positivo, né? Bateria isento 5000. E o Android, Android aqui é o 11, atualizado. Já deixei aqui o jogo aberto, ó. Certo? Squad. Gráfico aqui, mostrar para vocês os gráficos, ó. Tá no Ultra. Certo? Vou... Aumentar aqui tudo no máximo, né? Para a gente ver se vai travar ou não. Grafo aqui tudo no máximo. Tá muito linda essa... Qualidade de tela. Vou chamar aqui no global. E aguardar a galera chegar. Tá. E aguardar a galera chegar. Sua batalha, seu estilo. Ó. Ó. Muitos lag, mano. Continua com a mesma deficiência de antes Eu pensei que ele estava travando porque estava mal otimizado Mas não, continua com o mesmo mal Travando, travando que você não consegue jogar Muito legal Eu pensei que eu ia ter uma novidade para contar para vocês aqui Que o aparelho seria bom Que poderia comprar para jogar, mas pelo visto não Está complicado Tem muito lag, sério Olha aí Olha aí Horrível, horrível, horrível A jogabilidade parece mais um J1 Meu Deus Sim, sensibilidade da tela boa Mas Sensibilidade da tela boa Porém, trava muito Não dá nem para jogar, horrível Não dá nem para jogar, horrível Quente, mano Quente, mano Está bem quente Provavelmente ele vai rodar no Ultra Mas ainda vai dar algum lag Porque ele está sofrendo muito para jogar com sombra FPS Coisas que qualquer aparelho que qualquer aparelho roda, mano Coisas que qualquer aparelho roda, mano Se você pegar um A71 de dois anos atrás Você coloca sombra, você coloca sombra FPS e roda tranquilo, sem sofrer Ele aqui é um aparelho de lançamento Sofrendo para rodar, mano A galera que usa me desculpa, galera Mas É um aparelho novo Mas eu não posso gravar e nem indicar um aparelho desse aqui, não Por que que eu critico, mano Você pode falar assim Não, mas não precisa A tela é muito boa, mano Mas você está vendo aí a questão do uns lag Tem gente que diz assim Não, mas não precisa de sombra FPS Eu sei, mas só que Para você que vai comprar um aparelho de lançamento E ele não consegue rodar com sombra FPS Com certeza que No máximo um ano Você já precisa trocar o aparelho Porque o aparelho não vai aguentar Está entendendo? Por isso que é bom a gente comprar um aparelho novo Que ele consiga rodar liso De qualquer jeito Para você conseguir passar no mínimo dois anos com ele Porque ninguém tem dinheiro para ficar trocando o aparelho todo ano, né? Não vai dar para fazer a partida toda, não Dá muito legal Olha aí, mano Olha isso Ainda bem que eu estou gravando Olha isso Meu Deus E para quem diz assim Ah, o seu não é original É sim, galera É original sim É porque Se você quiser tirar a dúvida se é original ou não Basta você dar uma olhadinha no ID64 No meu aplicativo Que eu sempre uso Ele aqui mostra o seu produto É original ou não Como é que joga com desse tanto de lag? Posso falar para vocês que se for comprar Pensando que ele vai se dar Pensando que ele vai dar bom Para você usar Sombra e FPS, mano Esquece Esquece mesmo Não dá Certo? Ele esquenta bem Mas o problema não é nem esquentar O problema é o tanto que trava O tanto que dá lag Não dá, mano Certo? Sério mesmo Xiaomi Note 10 Não dá Para jogo, não Perdoe Beleza? Deixa o like e se inscreve Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo